Olha que bacana, trazendo ela pra cantar aqui na melhor casa de show Eu não falei o nome, vou falar agora hein Olha a bola desses shows Aqui no Jardim Pirapuera Aqui do lado do Guido Calóia Próxima Avenida Guarapiranga Trazendo ela pra fazer ao vivo aqui hein Ao vivo é mais gostoso Só e brilho Vamos embora Estava tendo sono quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo estremeciam Meus amigos falam que eu sou demais É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você já colheu o que você plantou Por isso eles falam que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um barangue aqui do Nordeste Pra que não duvide seu cabra da peste Pensar de colher as batatas da terra Com essa mulher vou até pra guerra Ai, é amor Ai, é amor Ai, é amor Ai, é amor É amor É amor Oh, paixão Estava das histórias, mas eu era parecido Os olhos que fascinam logo, estremeciam Meus amigos falam que eu sou demais É somente ela quem me satisfaz É somente ela quem me satisfaz É somente ela quem me satisfaz Você já colheu o que você plantou Por isso eles falam que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Pra quem não duvide, sou cabra da pressa Apesar de escolher a batata da terra Com essa mulher vou até pra guerra Oh, triqui pulém Rapaz, como ao vivo é mais gostoso Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus Melhor agora falando com você Olha, eu não sei nem como te agradecer Eu perdi até as vezes que você veio no meu programa Mas quando eu gravo o meu programa Doze anos Doze anos Doze anos Doze anos Quantas vezes você já gravou o nosso programa? É o quarto agora, né? Acho que é o quarto, né? Muito fácil pra você encontrar ela nas redes sociais É só colocar só e brilho no programa do Cacá Você vai estar curtindo aí o show dela Na nossa programação nas redes sociais pra todo o Brasil Quero te agradecer mais uma vez Obrigado pelo carinho E volta mais vezes Porque quando você não volta Parece que esse palco tá vazio E pra contratar essa celebridade pra todo o Brasil Como é que faz mesmo? É 011 São Paulo, né? 963-447-286 Ó, 011 São Paulo 963-447-286 Eita, vai levar um show de sofrência, de forró De tudo, né? Boa prazo pra galera da TV Cacá Que está divulgando o João Maradona no Brasil Extra Super Segura essa, João Maradona e banda Toma!